Quando eu recebi essa revelação da parte do Senhor, quando eu tava arrebatada, que é onde eu conto, né, meu testemunho aqui no nosso canal, e eu falei assim, meu Deus, será mesmo que eu vou conseguir renunciar tudo que Deus me pediu? E foi quando Deus me falou pra mim que quando Ele pede algo, Ele sempre vai nos preparar para essa obediência. E eu quero compartilhar com você o dia que Deus me pediu uma vida separada, que é a vida jejuada, que transformou meu ministério. No início foi algo assim que eu falei, nossa, isso não tem nada a ver. Mas lendo a Bíblia, nos deparamos com várias coisas semelhantes como essa, tá bom? Mas antes disso, eu quero te convidar para você se inscrever no meu canal, deixa bastante like para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para outras pessoas. Deixa também o seu comentário aqui embaixo se você tá gostando desse tipo de vídeo, onde eu conto as minhas experiências espirituais, tá bom? Fica até o final também para que você possa descobrir o que o Senhor me pediu. Olha, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que eu gosto muito desse versículo, que é muito essencial. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, por lição loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Esse vídeo praticamente é a segunda parte do primeiro vídeo que eu gravei do dia que eu fui arrebatada e o que o Senhor me entregou. E pelo fato que muita gente estava me perguntando, mandando mensagem no direct, mandando aqui no nosso canal, eu pedi autorização para o Senhor e o Senhor concedeu para que eu pudesse falar sobre essas petições que traiam uma vida separada para a minha vida. Naquele tempo, quando eu tive essas visões espirituais, onde eu fui arrebatada, enfim, que é onde o Senhor falou assim, olha, eu quero que você haja dessa forma, eu quero que você consuma esses alimentos, eu não quero que você consuma mais esses alimentos e eu quero compartilhar com você que tudo fez sentido, até mesmo não só para eu ter uma vida jejuada, porque eu não sabia o porquê, mas até mesmo para futuro, em prol da minha saúde, porque Deus ele é perfeito, Deus ele é único, Deus ele nunca vai errar. Ele sempre sabe de tudo, tudo que ele te pede é a sua obediência e pode ter certeza que o maior beneficiado somos nós que entramos na obediência do Senhor. Quando eu me deparo com a vida de João Batista, por exemplo, a Bíblia diz que ele só se alimentava de gafanhotos, mel silvestre, a vida de sanção também, quando o Senhor chama a vida de sanção, Deus fala que ele não poderia comer isso, nem aquilo, ele tinha certa restrição, por quê? Porque ele estaria cumprindo um propósito na terra. E assim foi com a minha vida, Deus olhou para mim, não que eu fale assim, ah, pastor, agora é única, não. Deus ele sabe do meu propósito aqui na terra e ele sabe como me usar. E nesse tempo, quando Deus me levou em arrebatamento, em espírito, eu me lembro que Deus falou comigo, eu não quero que você consuma mais carne vermelha, carne de porco, Deus também falou comigo sobre café e eu sempre gostei muito de café, naquela época sempre eu bebia muito café mesmo. E naquele momento que Deus pediu, eu fiquei assim, meu Deus, como que isso vai acontecer? Também falou sobre chocolate, eu sempre gostei muito de chocolate, gente. Vocês também gostam? Eu amo chocolate, eu amava muito comer chocolate. E eu lembro que no tempo, e refrigerante também, amava Coca-Cola, amava Guaraná, tudo, tudo, tudo que é de refrigerante, eu amava. E no momento, eu só aceitei o chamado. Eu falei assim, Senhor, o que é isso? Como que o Senhor vai, como que o Senhor está, para quê? Qual é o motivo disso? Naquele momento, eu não tinha entendido nada, só que hoje, no futuro, eu entendi o porquê que Deus me pediu e para quê. Foi até pela preservação da minha vida. E ao decorrer do tempo, o que eu fiz? Pastora, você obedeceu? Obedeci o chamado do Senhor. Foi difícil? É claro que toda coisa que o Senhor pede para renúncia não vai ser fácil no início. E eu também quero falar para vocês que estão me assistindo, eu também não basei a vida de vocês também em cima das minhas experiências, porque essa é a minha experiência. Eu não quero que você pegue minhas experiências e fale, uau, ela é usada por causa disso, porque cada um, Deus, trabalha de uma forma diferente. Tem pessoas que vão comer, ingerir carne, vão ingerir refrigerante, e às vezes vão ser mais usadas do que eu, mas esse é o meu propósito, que eu entendi. E no começo, é claro que não é algo fácil, você fica questionando, Ah, não, será? Aquela coisa toda. E sempre Deus tem uma conexão muito forte comigo. Tudo que acontece na minha vida, tudo que Ele quer que eu passe na minha trajetória, sempre Ele fala comigo, ó, vai ser assim, assim e assim. Nunca fui de ficar assim, perdida no meu ministério, né? E ao decorrer do tempo, sempre fui muito obediente àquela coisa tal. É claro que na metade do período, eu fiquei assim, gente, o que eu estou fazendo na minha vida? Será mesmo? Meu Deus! E aquela coisa... Só que eu sabia da experiência que eu tinha tido. Por mais que muitas pessoas... É muito difícil você chegar, tipo, numa festa de amigos, né? Na igreja, tá aquelas coisas todas, e as pessoas... Você quer? Aí muita gente não entende, até mesmo em agenda que já aconteceu. Olha aí, gente, agora eu estou revelando para vocês por que que às vezes as pessoas pensam assim, ah, é porque ela é chata, porque ela só quer ser. E não é. Existem muitos irmãos que são muito abençoados, muitos amorosos que chegam em viagem e falam assim, ó, dá churrasco, dá não sei o quê. Não, não posso, não quero. Aí pensa, né, que é por causa de uma... É por causa, assim, que eu sou, quero ser. Enfim, mas eu conto até mesmo no meu livro O Preço da Unção. Se você também quer adquirir meu livro O Preço da Unção, também coloca no comentário que eu conto ali vários segredos que Deus deu para o meu ministério. Isso não era fácil, porque as pessoas não entendiam, principalmente quem era da família, porque falavam assim, ah, pra que isso? Ou então, por que você não quer? Você não gostava? Então, assim, toda renúncia vai gerar desconforto. E no começo gerou bastante desconforto. E ao decorrer do tempo, eu entendi, fui estudando também mais sobre jejum, fui ouvindo outros homens e mulheres de Deus. Tem um homem também que é um homem de Deus, que é onde tirou todas as minhas dúvidas sobre o ministério do jejum, que ele falou sobre o poder da vida jejuada. E foi isso que Deus tinha me pedido. O que é a vida jejuada? É uma vida de jejum que você faz sem precisar tirar os alimentos, mas é durante muito tempo, tipo, pra sempre um pacto com o Senhor, sabe? Isso aí só vai entender quem é do Espírito, porque tem gente que não entende, enfim. Aí, ele fala sobre essa vida jejuada e através dessa vida jejuada, Deus estava curando ele, Deus curou ele de todas as enfermidades que ele tinha, que ele possuía. E aqui dali foi como abrir minhas visões espirituais, porque até então eu obedecia, porque eu sempre fui muito de obedecer a Deus, a voz de Deus. Se Deus falasse, ó, faz isso, faz aquilo. E eu tinha prazer, sempre tive prazer e tenho prazer de obedecer a voz do Senhor. Só que quando eu me deparei que Deus estava me selecionando para viver uma vida jejuada, foi quando foi um divisor de água no meu ministério, que é aquele porquê tinha caído pro terra, mas calma, que ainda não acabou. E eu aceitei, enfim, fiquei nesse processo, falei assim, nossa, então Deus me chamou pra ter uma vida jejuada, tirando as outras coisas que ele me pediu, que eu não vou falar, tá? Que Deus não permitiu, mas isso aqui Deus permitiu. E aqui dali foi um divisor de água no meu ministério, que eu falei assim, nossa, que benção, agora eu entendo porque que Deus me pediu, porque Deus tem um propósito grande na minha vida e não é pelos meus sacrifícios, mas pelo poder da obediência, porque às vezes você pode ficar desconfortável por estar vivendo uma vida de sacrifício, mas o que mais vai gerar no coração de Deus para que ele possa olhar pra você e te usar é a sua obediência e Deus viu que eu obedeci, só que eu não pensava que iria me beneficiar tanto, por quê? ao decorrer do tempo minha mãe, ela deu gastrite, né? E desde quando eu era muito nova eu já tive uma enfermidade que eu contei no meu testemunho, que era onde eu vomitava tudo o que eu comia, enfim, só que eu nunca pensei que tinha afetado tanto a minha saúde também pelo fato de eu ter vindo do mundo do álcool, enfim, e minha mãe deu gastrite. E eu tava notando que eu tava com alguns sintomas, sabe? alguns sintomas bem diferentes assim no meu estômago quando eu engolia a saliva, ficava entalando e aquela coisa toda, muita azia, sendo que eu não tava mais grávida, enfim, eu resolvi fazer uma consulta, uma consulta. E quando eu cheguei nessa consulta, aí o médico foi lá e me passou lá pra me fazer uma endoscopia, fiz a endoscopia. Quando eu fui ver, irmãos, eu descobri que eu estava com uma gastrite e ele falou que essa gastrite era de muito tempo e os alimentos que ele me proibiu pra que eu pudesse comer durante o processo pra assarar a gastrite, pra tomar o remédio foi o quê? Café, refrigerante, carne, chocolate, tudo aquilo que Deus já tinha me pedido lá atrás, entende? Você sabe a dimensão que às vezes Deus tá te revelando um algo que vai beneficiar mais você e depois vai beneficiar o quê? O ministério. E também nesse mesmo mês que eu falei, não, agora eu vou cuidar da minha saúde, assim, eu vou cuidar agora, ter mais atenção, fazer mais exame, aquela coisa tal, porque a gente na correria não quer fazer. E Deus também nesse termo me deu um sonho onde ele falou assim, olha, eu quero que você consuma todos os dias pela manhã limão, né, com água e gengibre pra que eu pudesse tomar. E eu falei, não, que coisa de doido, assim, sabe? Eu falei assim, não, isso é coisa da minha cabeça. Aí passou a primeira semana e eu falei assim, não, isso aí eu não vou fazer porque chega a me dar uma agonia de tomar que dali em jejum e aquela coisa tal. Quando eu fui fazer uma consulta que foi fazer de sangue, as minhas vitaminas estavam todas baixas, entende? Você sabe o que é isso? Vitamina baixa, C, D, tudo, tudo que é tipo de vitamina. E depois que eu fui pesquisar sobre o gengibre, sobre o limão, sou uma fonte de vitamina D, vitamina C, enfim, tudo que Deus ele te pede pra você viver uma vida jejuada é até mesmo pra te proteger de enfermidades. Assim foi como comigo, quando o mestre falou assim, olha, você tá com uma gastrite, você não pode comer isso, e faz as mesmas coisas que Deus me pediu, por quê? E o mestre falou, essa gastrite é de muito tempo atrás, olha que coisa mais incrível, eu não sabia que eu estava com uma enfermidade e Deus já estava me preservando há muito tempo atrás, porque o meu estado poderia virar um estado crônico, graças a Deus, para a glória de Deus eu tô curada, porque graças a Deus minha alimentação é totalmente saudável, então o que eu quero finalizar esse vídeo pra te dizer, se Deus te pediu algo, faça, faça por obedecer, faça porque você quer ouvir a voz dele, vale a pena, eu vivo isso, hoje a minha alimentação, hoje graças a Deus eu sou bem obediente mesmo, decidi, porque eu decidi obedecer a voz do Senhor e eu tenho prazer em vivenciar isso, tipo, não comer gordura, não comer doces, enfim, essas coisas assim, açúcar, por quê? Porque eu vivo uma vida jejuada, aí você fala, ah, pastor, agora eu tô me sentindo tão pra baixo, porque eu não vivo isso e também nem consigo viver sem esses alimentos, calma gente, viva o seu propósito, eu tô aqui pra contar as minhas experiências, às vezes vai ter uma pessoa que tá do outro lado que se encaixa com esse tipo de experiência que Deus pediu, enfim, mas existem outras pessoas que Deus não vai pedir isso porque Ele sabe o seu limite, entende? Então jamais compare o meu ministério, o meu propósito com o seu propósito, viva o seu propósito, mas se Deus te pediu, pode ir, porque Deus, Ele vai garantir até o final. E aí, você gostou de eu ter compartilhado essa experiência incrível que é minha vida? glória a Deus, eu vivo isso, sou muito feliz, sou muito grata ao Senhor por dar essa oportunidade de viver esse propósito, eu costumo dizer que eu que sou agraciada por Deus ter me escolhido para ministrar a palavra do Senhor, para viver um propósito de Deus na Terra, porque entre milhões, Deus olha pra gente, pessoas que às vezes ninguém dá nada e acredita, só o Senhor pode fazer, então o meu prazer é sempre obedecer a voz do Senhor. Coloca aqui nos comentários o que você achou, se Deus também já te pediu alguma coisa, o que foi que Deus te pediu que aos olhos do homem é a loucura que fala, não, isso aí não precisa disso não, porque ninguém vai entender, né gente? E deixa bastante like também para que outras pessoas possam ser alcançadas através desse conteúdo e não se esqueça de ir lá no meu Instagram, gente, lá no meu Instagram tem muitos conteúdos especiais para vocês que querem crescer no Ministério da Pregação, basta você colocar arroba Priscila Cavalcante OFC. Até a próxima experiência espiritual, Deus abençoe, todas as sextas-feiras às seis e meia da tarde. Tchau, tchau!